Diga quando vem matar minha vontade Diga quando vem matar minha vontade Vem e vai embora só pra eu sentir saudade Diga quando que vai me mandar mensagem Já era o compromisso, nosso lance é sacanagem Diga quando vem matar minha vontade Vem e vai embora só pra eu sentir saudade Quando que vai me mandar mensagem Já era o compromisso, nosso lance é sacanagem É bola de calcinha, dançarina do Faustão Quando cê vem por cima eu já fico em exaustão Ela é muito quente, parece até um rucão Minha ideia de faixa, essa mina é seleção Kank tá no pote, comprei a ceba, já deixei no porte Na onda pra ficar da melhor forma Hoje tudo pode, baby, tu que é love Só de olhar pra essa bunda eu já fiz essa estrofe Diga quando vem matar minha vontade Vem e vai embora só pra eu sentir saudade Diga quando que vai me mandar mensagem Zero compromisso, nosso lance é sacanagem Diga quando vem matar minha vontade Vem e vai embora só pra eu sentir saudade Quando que vai me mandar mensagem Zero compromisso, nosso lance é sacanagem Digo que você tem nega Te dou prazer até você dizer chega Só quero que você perceba Que a gente só se pega e tatega Mas se você quiser pode meter o pé Mas é tão bom como lutar nós dois Sabe como é que é, eu te faço mulher Vamos deixar a briga pra depois Baby, tu que é love Diga quando vem matar minha vontade Vem e vai embora só pra eu sentir saudade Quando que vai me mandar mensagem Zero compromisso, nosso lance é sacanagem Zero compromisso, nosso lance é sacanagem Quando vem matar minha vontade Vem e vai embora só pra eu sentir saudade Quando que vai me mandar mensagem Zero compromisso, nosso lance é sacanagem Zero compromisso, nosso lance é sacanagem Zero pl haut e por que, que ? Porque que você some Vai aparecer Achei você no filme no outro da TV Até o pôde nome E não, essa é a outra Ah